Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a você, ao nosso canal. É um prazer estar falando novamente através dos nossos vídeos, compartilhando com vocês as nossas experiências e trazendo as novidades aqui do mercado de criptomoeda. Para você que está nos ouvindo pela primeira vez, quero te convidar você a se inscrever aqui no nosso canal e você vai receber, tenho certeza, notícias importantes a respeito do mercado de criptomoeda. Principalmente aqui no nosso país, no Brasil, o que está acontecendo sobre este movimento a respeito das criptomoedas. Já são milhares de pessoas no Brasil que vivem com as criptomoedas somente usando o seu computador, uma rede de internet, para poder alavancar os seus negócios, está certo? Então seja muito bem-vindo ao nosso canal, se inscreva, deixe o seu like, compartilhe com as pessoas que você também quer que elas participem deste mercado, o seu computador está à procura de conhecer um pouco mais sobre este mercado. Nós vamos falar aqui sobre a Cloud Bolsen. Cloud Bolsen. Cloud Bolsen. Acho que é isso, né? Eu vou trazer uma plataforma para vocês aqui. Está ganhando 100 tokens, tá bom? Antes de nós já darmos início aqui deste vídeo, já vou falando para você que você vai ganhar 100 tokens da Cloud Bolsen. O que é Cloud Bolsen? Cloud Bolsen é uma plataforma, gente, voltada para a música. Hoje é o mercado de música. Existem aqueles programas para poder fazer a masterização das gravações dentro dos estúdios. Então eu vou lá e gravo uma música no estúdio. Depois eu tenho que fazer a produção desta música. Somente só gravar e colocar dentro de um disco e sair vendendo. Dentro de serviço e sair vendendo. Não, é preciso fazer, então, primeiro, é preciso se gravar e depois fazer a masterização desta música. Para colocar ali alguns comprimentos que somente este software, essas mesas de som conseguem colocar e interagir. Então o que é Cloud Bolsen? Cloud Bolsen, então, é uma ferramenta de masterização, só que, porém, uma ferramenta descentralizada. Em cima da plataforma do Ethereum, ela criou, então, uma plataforma da Cloud Bolsen, que as pessoas vão usar em qualquer lugar do mundo, vão estar baixando o Cloud e vão estar realizando a sua masterização e utilizar as ferramentas da Cloud Bolsen. É de uma forma fácil, prático e acessível a todas as pessoas em qualquer lugar do mundo. Então são pessoas que é voltada para este mercado. Aqui tem um exemplo de masterização, vocês não vão ouvir, mas eu estou ouvindo aqui, porque o meu programa não passa para vocês o áudio. Então, aqui já é uma masterização, um exemplo. E aqui são os cantores, produtores, 70 produtores, os mais relevantes do mercado de música, deram o seu testemunho aqui, que já usaram a plataforma, utilizam a plataforma e estão felizes em utilizar a plataforma. São pessoas que já foram voltadas para o mercado de música. Então, ela vem o quê? É a master indie, é o passo final e, mais importante, de uma produção pós-áudio. É o passo crítico que pode fazer e quebrar uma música. Com o domínio, você pode conseguir um som de nível mais profissional, nítido e comercial, pronto para distribuição em itunes, rádio e etc. Como o Cloud Bullsen, você pode obter melhor som em qualquer meio do dispositivo, instantaneamente. Experimente de graça para ouvir os resultados. Então, você pode estar baixando de graça. E aqui são os pacotes de cloud, se as pessoas quiserem comprar os pacotes de cloud, que já conhecem o mercado, eu não conheço o que é esse mercado. Mas tem gente que é músico, que sabe da importância de uma ferramenta como essa. Então, até aqui, 4.90 dólares, para você poder utilizar, acessar as faixas em qualquer lugar. 15 estilos de masterização. São 15 estilos de masterização específicos de cada gênero. 10 opções de pós-masterização, páginas de jogadores de compatível, backup em nuvem limitado, rastrear estatísticas da música. Então, é uma plataforma voltada para masterização de música. Você pode se cadastrar. É bem fácil para se cadastrar. Antes de mostrar para você como é que se cadastra, esse token é criado por essa empresa, é Abihuand. 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 Assim, né? Formando o futuro da música e da tecnologia. São engenheiros voltados para a música, que criam esse mercado de produtos para o mercado de música. Esse site é o site já da empresa, que criou a CloudBrucing, que é esse novo token, que eles podem estar acompanhando, os donos, os criadores, o local, o lugar. Aqui, é o mesmo slogan, né? Para vocês verem. É o mesmo slogan. Aqui como aqui, ó. É da mesma empresa. Então, o token que vale a pena você estar coletando, são 100 tokens, e depois lá na frente, quem sabe? A gente não pode estar comprando essa moeda com preço bem bacana no início da sua SEO e ter muito lucro. Porque a gente já vê que é uma empresa com sustentabilidade, que é um projeto bacana, um projeto com sustentabilidade, um projeto sério, voltado para a música, para a masterização da música, né? Para a engenharia de música, voltado para esta área. Tá certo? Então, para nacionalizarmos este vídeo, só ensinando você como é que se inscreve, clica aqui no inscrever-se. Eu me inscrevi já direto pelo Facebook, é muito mais fácil. Conecta aí ao Facebook, para o próprio Facebook. É só estar conectando. Clicou aqui, já vai estar direto, vai estar entrando direto já na página, né? Aí você vai ter que fazer como? Ative a sua carteira, né? Só tem que clicar aqui em ativar a sua carteira. Aqui que é o passo final para você estar coletando os 100 tokens, tá? Sem esse passo aqui, você não consegue estar coletando. Até aqui, ó, já tem meus 100 tokens. Aqui você tem que colocar o teu link lá do... o teu ID do Telegram, né? Que é esse aqui, ó, arroba Sandro Clun, no caso. O endereço de Ethereum, né? Tem que ser o RC20. Eu já coloquei também o endereço Ethereum. E dar a atualizar a carteira. Quando você dar a atualizar a carteira, você já vai ganhar 100 tokens. sem DB, tá? Sem DB. Você vai estar ganhando já os tokens já fácil, fácil, dessa forma. Se quiser utilizar a masterização deles ou o software, é só baixar aqui, download gratuito. Para quem entende, para quem sabe, pode estar já testando aí o software deles. Tá certo? Então, quero te agradecer por você permanecer comigo até agora neste vídeo. São 7 minutos e 15 segundos, né? De apresentação aqui da oportunidade da Claude Buston e te agradecer por você permanecer conosco até agora, tá certo? E quero finalizar este vídeo, né? Desejando aí sucesso nos teus investimentos e até o próximo vídeo.